Assim, não é? O Cláudio Bessa, ele atropelou demais o Gustavo Lima, não deixou ele completar as raciocínios. Ele interpelava em todas as respostas, induzia a resposta. Então, o que não aconteceria se ele tivesse dado as entrevistas normalmente, né? O público estaria mais bem informado e sem esse atropelo, essa coisa toda. A gente vê o Gustavo Lima, apesar de muito, totalmente amparado e instruído pelo advogado dele, mas mesmo assim, muito tenso. Muito nervoso, não é? Porque realmente a pressão que ele sofre é gigante, é gigante. Um artista não espera passar por uma coisa dessas na vida, ele está atravessando esse deserto aí. Vamos ver no que vai dar as conclusões de tudo isso. Só a justiça vai poder dar, a polícia, a justiça trabalhando em conjunto, eles vão chegar ao fundo do poço nessa história. Olha, vão bater lá nos reais motivos de tudo isso estar acontecendo. Por enquanto, não dá. Então, a gente tem que assistir a live, conferir as investigações do jornalismo investigativo também, que é uma coisa que é muito bem feita, e ver o que vai acontecer. Não dá para falar, ele é culpado, ele não é culpado, é alvo de inveja, é perseguição que estão fazendo com o Gustavo Lima. Não dá para fazer nada disso, dá para entender que ele possa realmente estar extremamente abalado emocionalmente, psicologicamente, preocupado com a família, preocupado com o futuro dele, se sentindo injustiçado, se agarrando ao pai, à família. Como ele diz, o pai deu uma força para ele, ligou para ele, amparou. E família é para isso mesmo, é para acolher, para dar força, para levar a pessoa a resistir a uma maré contrária. E se Deus quiser, superar tudo isso. Mas, está realmente vivendo essa coisa difícil. A gente entende, ninguém está falando, ninguém está apontando o dedo e acusando o Gustavo Lima. Mas, a gente está chamando a atenção dele, do advogado dele, para a necessidade de realmente falar as coisas de uma forma mais abrangente. Ter a coragem de responder a todas as perguntas que estão sendo feitas. Por que fugir da imprensa? Por que não atender aos convites das emissoras de televisão para que eles pusessem o lado dele? Ele estaria amparado pelo Cláudio Bessa? Da mesma forma, ninguém falou assim, não, você vem, responde, dá entrevista, mas seu advogado está longe. Isso não existe, né, gente? Todo mundo tem direito à defesa. Quer dizer, estava tudo um vento positivo em relação a ele. Esse tumulto todo de precisar dar uma live tão atropelada quanto essa que ele deu, foi provocado pela atitude dele mesmo, da equipe que o acompanha, que também deve estar muito nervosa, muito segura, que está fazendo algumas coisas destrambelhadas aí nesse caminho. Dava para ser uma coisa mais simples, mais pacificada e não precisar chegar a esse ponto aí. Então, vamos lá.